Fala galerinha, beleza? Pode ir aqui na área com mais um vídeo aí pra vocês, então dando sequência a séria aí do que muda nas classes pra Shadowlands Lembrando que a expansão ainda tem um tempinho pra lançar e pode ser que as coisas mudem até ela realmente lançar Então nada aqui tá escrito em pedra, pode ser que a Blizzard resolva mudar a qualquer momento Outro recadinho é que eu não vou me ater em explicar o que são as habilidades que eu tô comentando Eu tô partindo do pressuposto que tu já conhece a classe que a gente tá falando E que tu tá vindo aqui só pra ver o que vai realmente mudar Se isso não é verdade e tu não conhece nada do Druida Guardião Eu te convido a assistir o meu vídeo como Tancar de Druida Guardião Pra BFA, aonde eu ensino bem certinho como é que funciona essa classe aqui, nessa especialização E aí depois tu volta pra esse vídeo que as coisas vão fazer bem mais sentido pra ti, tá? Vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem de mudança pro nosso amigo Druida Tank Primeiramente o que é padrão pra todos os Druidas Tá galera, a Blizzard resolveu disponibilizar algumas habilidades pra todos os Druidas terem acesso Não mais restringir tanto por especialização Então a gente vai estar como Tanc, se nós precisarmos virar DPS A Shaman's Friends ali vai estar disponível Que é uma habilidade que causa dano repetido contra o inimigo Um finalizador aí de 5 pontos de combo que é o Ferocious Bite Stamped in Roar, que é o bônus de deslocamento pra todo mundo à tua volta dentro de 15 Jardas Tá? Então isso aqui é fantástico, principalmente como Tanc, pra tu acelerar o ritmo de uma Masmorra Ou de uma Raid, tu traz teu grupo todo junto com um bônus de velocidade Iron Flurry é a nossa habilidade defensiva, né? E Barkskin também, então pra aquelas classes que não são Tanc, eles vão ter acesso a isso aí Quem voltou aí a aparecer, o pessoal que talvez jogou no clássico Burning Crusade, Elite King Vai lembrar do Heart of the Wild Esse cara voltou como um talento, tá? Basicamente ele potencializa a nossa afinidade escolhida, tá? No nível de talentos Então se tu, por exemplo, tá Tancando Tu precisa virar Healer Tuas Curas vão ser potencializadas em 30% com o custo de mana reduzido pela metade Se tu puder, daqui a pouco, ter um segundo Tanque no grupo Se tu quiser virar DPS Feral Tu vai ter potencializado o dano e o crítico das suas habilidades e gerar mais ponto de combo Ou se tu quiser virar a Druid Equilíbrio Tu vai ter suas habilidades mágicas com o dano potencializado, tá? Então, muito bacana Se tu precisa realmente usar com certa frequência a tua afinidade Isso aí é um baita bônus porque potencializa ela, tá? Vindo agora aqui, então Pra um pequeno perk adicional, tá? A Blizzard mostrou num blue post, que é um post de um gêmeo oficial Que a gente vai poder ir no barbeiro, numa capital E poder escolher a forma que a gente quer Do druida urso e do felino separadamente Não mais um vai depender do orto Ou do teu corte de cabelo do personagem, tá? Tu pode escolher cada um com um formato aí, como tu quiser Inclusive os formatos da arma-artefato da Legion Que tu já tenha desbloqueado, tá? Esse carinha aqui não tem nenhuma mudança severa na sua jogabilidade Mas tem algumas habilidades que mudaram, tá? A gente vai dar uma olhadinha nelas agora Berserk retorna a existir Reduzindo o tempo de recarga das nossas habilidades Aí, Mangle, Trash, Grow, Frenzy, Regeneration, Iron Fur Nossas habilidades ofensivas e defensivas aí Então bacana, uma habilidade a mais Renew, que volta então como um talento Que a gente volta a poder ter a opção desse cara Cura de 30% do nosso HP É uma cura a mais pra nós mesmos, né? Como druida tank a gente precisa estar se curando O Urso Os Vortex agora não é mais um talento Ele vem junto com a afinidade de restauração Se tu for pegar ela E Survival Instincts vai pra um cooldown de 4 minutos agora Mas ele ganha uma segunda carga, tá? Então tu vai demorar mais pra poder usar Mas ele tem uma carga adicional Bem bacana Potencializa a nossa defesa Talentos aqui, galera Como eles estão definidos agora, tá? Vocês podem ver aí os que eu tava comentando antes Basicamente no nível 15 A gente tem um mix aí de habilidades de defesa Ou que nos dão mais raiva Que é o nosso recurso Nível 25 então tem bônus de deslocamento Ou a nossa cura própria Nível 30 é a afinidade Nível 35 é controle de multidão E o Heart of the Wild Nível 40 é basicamente um bônus E ganho de raiva Então tu meio que vai escolher Entre uma potencialização da tua habilidade de tancagem Ou mais raiva Pra tu ter mais recurso, tá? Então tu ser mais defensivo Ou tu ter mais recurso pra usar No nível 45 é basicamente um cooldown a mais De proteção pra gente Defensivo, né? E nos 50 é uma proteção Ou cura Dependendo do talento que tu escolher, tá? Então eu vou me focar mais no talento da linha 50 Que é os últimos, né? Que é o que a galera normalmente mais quer ver Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Se eu ficar explicando o que é cada talento específico, né? Basicamente o que a gente tem pra escolha, galera? O primeiro é Hand and Tear Cada stack de trash Reduz o dano que o inimigo causa em ti em 2% E aumenta o dano que tu causa nele Então vai aumentar a tua ameaça E o cara vai bater menos em ti O trash tu costuma usar mais Em condições de múltiplos inimigos Então mais em masmorra tu vai usar isso Baita bônus, talento obrigatório Se tu tá fazendo uso constante do trash Se não, tem o lunar beam Basicamente Coloca aí Uma área de efeito Com uma luz aí Que vai causar dano em quem é hostil E vai te curar Se tu tiver dentro da luz Então uma área localizada aí Que te cura e dá dano em quem tá na tua volta É legal Uma ferramenta a mais de dano ao E Uma cura a mais se precisar Bacana E o Pulverizer, por fim A gente já tinha essa escolha de talento Uma vez no passado Basicamente Um golpe aí Forte Que causa muita ameaça E consome 2 stacks de trash No teu alvo E vai reduzir o dano Que ele causa em ti Por 20% Pra cada 10 segundos Então esse cara aí Basicamente te força A incorporar o trash Na tua rotação Então a gente tem Dois talentos aqui Na verdade Que meio que fazem Com que o trash Seja um uso obrigatório Ele é mais usado Em situações diárias Como eu comentei Mas nada impede De tu usar ele Contra um alvo só Pra tirar proveito Desses talentos aqui Que são escolhas Bem interessantes Dúvidas que possam ter ficado Deixem aí embaixo Nos comentários Se inscreve no canal Deixa teu gostei E segue no Face E no Insta Puder dar aquele apoio extra Galera E virar membro do canal Ajuda a gente pra caramba Vocês não tem ideia E é claro 100 membros Libera a Facecam Aqui pra gente Então Agradeço a todos E Até a próxima Valeu galerinha Um abraço